Agora você vai... Cuidado, hein, Fantônia, que você vai vir falar de outra coisa aqui. Eu já vi ali, os meninos falaram assim, continua com o Fantônia e o Nicometes, que vai contar um outro caso pra você aí. É porque ainda no Nordeste Mineiro, uma jiboia foi capturada em uma loja na região central de Ouro Verde de Minas. Deus é mais... Olha lá, Lamonier. Olha lá, Lamonier. Você gosta de biscoito, Lamonier? Ela tá no meio do biscoito, olha lá. Ei, Fantônia que gosta de biscoito. Misericórdia, olha lá. Ei, Fantônia, vai pegar o biscoito a quem tá lá. O animal com quase dois metros de comprimento, não é dois metros de altura não, bebê. O bebê não falou dois metros de altura. Ó, ó, dois metros de comprimento. O animal com quase dois metros de comprimento estava numa prateleira do estabelecimento. Já pensou, Fantônia? Você vai pegar aquele biscoito lá e pega aí na jiboia, Fantônia? Que conversa é essa? Não, Nicomédi, eu não vou pegar esse biscoito não, porque, aliás, biscoito foi retirado da minha dieta. Eu agora tô com a dieta diferenciada, produzida pela minha nutricionista. Mas esse animal aí, conforme você diz aí, quase dois metros de comprimento, ele estava na prateleira desse estabelecimento. Imediatamente, o proprietário, ele acionou a polícia que foi até o local. E, infelizmente, Nicomédi, esse animal, essa jiboia morreu. As circunstâncias da morte desse animal estão sendo verificadas. O importante é que a pessoa, quando detectar por que que essa cobra estava aí no estabelecimento no centro de Ouro Verde de Minas. Porque a cidade de Ouro Verde de Minas, ela é cercada de florestas, de vegetação. Então, é um animal que, de certa forma, é aquele caso. O homem invadiu o espaço do bicho e agora tem que conviver com ele. Então, é importante que as pessoas preservem os animais e as causas da morte dessas jiboias estão sendo investigadas. O importante é que haja esse respeito entre o homem e os animais. Porque, nesse caso aí, é mais uma situação em que o homem invadiu o espaço do bicho. E ele tem que, uma hora, sair. São tantas queimadas que a gente tem aqui na região Nicomédias. O Vale Nordeste Mineiro arde em chamas em função desses focos de incêndio. E aí, evidentemente, quando falta o alimento no habitat, ele vai buscar onde está mais próximo. Evidentemente que biscoito não faz parte do circuito, da cadeia alimentar da jiboia. Mas ela estava à procura de alguma coisa dentro do estabelecimento. E vamos aguardar agora para saber os detalhes dessa investigação, Nicomédias. O instinto, né, Fantônio? Provavelmente, atrás de rato, né, Alamunier? Normalmente é rato que elas procuram, né? E esse ambiente aí onde tem alimento é comum, né? Porque a gente até sente, mas não como o animal sente a presença de outro animal, né? Então ele é um predador. Olha lá, olhando lá, Alamunier. Olha lá, a jiboia encarando. Misericórdia. O Maxander está assistindo lá, ô, 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 Fantônio. O Maxander é seu fã. O Maxander é lá do Bombeiros. Tá o Maxander. A turma toda assistindo lá. Tem que chamar Bombeiros, Fantônio. Não pode pôr a mão nesse bicho aí, não. Misericórdia. Né? Agora você falou uma coisa importante. Há pouco, Fantônio. Deixa o Fantônio me ver aqui, ô, Bebiano. Você estava falando dos meninos que fizeram o projeto aí pra NASA. A gente até brincou com eles. Mas tem a ver com essas coisas de queimadas, né, Fantônio? Né? Esse movimento aí de maltrato ao meio ambiente. O homem está mudando completamente o ambiente. E aí o animal que está lá no ciclo dele sai, porque ele está sendo tocado por causa do fogo, e vem para o centro urbano, onde a gente... Imagina isso aí, se uma criança depara com isso. Olha lá. Misericórdia. É, Fantônio. Biscoito saiu da minha dieta também, ainda mais depois dessa aí, Fantônio. Mexe com biscoito, não. Olha lá. Olha o rapaz segurando. É, Bebiano. Por isso que o Bebiano falou que tem dois metros de altura. Não, Bebiano. Ô, Bebiano. É dois metros de comprimento. Ele segurou no alto assim, mas não é altura, não. Não existe um agibóide de dois metros de altura, não. É. Olha lá. Pelo amor de Deus. Fantônio, Fantônio. Não tem jeito, né, Fantônio? Todo mês você traz alguma coisa de serpente para falar. Você já reparou isso? Ele já reparou? Para fazer isso o que, o fato aconteceu, eu tenho que noticiar. Aconteceu, virou notícia no Balanjo Geral. Fantônio, peço, Vitor Cui. O Vitão também, o Vitão gosta de serpente, de boia. É, o Vitão que dá bem com isso aí.